Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Hoje eu vou trazer pra vocês amigos um vídeo aí de curiosidade que eu não sabia, tá? E uma galera aí tava me informando que é possível reproduzir mídia, DVD no seu Playstation 5 e no Xbox Series X Eu falei, caraca mano, mas eu sempre acreditei que eles só eram capazes de ler aí Blu-ray E depois a gente vai fazer esse teste aqui, vamos tirar isso aqui à prova aqui nesse vídeo, tá? Antes da gente fazer esse testezinho aqui, eu vou falar pra vocês o que é isso aqui Isso aqui é um vídeo de um casamento da minha irmã Aí sim, hein? Ela se casou, né? Ela tá, graças a Deus tá casada ainda, né? Com o meu cunhado e tal Não se separaram Então eu vou fazer o teste aqui desse vídeo aqui, que tá gravado nesse DVD E possivelmente isso aqui vai servir pra qualquer DVD pirata, copiado ou DVD também original O importante é que os novos consoles aí da nova geração, eles reproduzem o arquivo em DVD Em mídia DVD E a gente vai fazer esse testezinho aqui juntos, tá bom? Antes da gente começar a operar sua colaboração, deixa teu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos Então se você não passar aqui pelo menos de 3 a 4 vezes por semana O YouTube não vai te notificar, não vai te avisar e você vai ficar de fora Muita coisa interessante aqui da nova geração, dos consoles Aqui é consoles e jogos em geral Tamo juntos Bora fazer esse teste aqui no Playstation 5 e depois no Xbox Series X Reproduzindo aqui a mídia DVD Bom, amigos, optei pra ficar segurando a câmera aqui Que eu acho melhor pra mim na hora de colocar o DVD E na hora de filmar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então eu vou tentar aqui primeiro no Playstation 5, tá? Colocar aqui a mídia de DVD Tá aí, ó, inseri aqui no Playstation 5 Vamos ver o que acontece Tá lendo, tá? Tá fazendo um barulhinho aí de leitura Ó, apareceu aqui, tá? Apareceu uma informação aqui, ó Disc player Então vamos apertar o X aqui pra ver o que acontece com esse disc player Ó, tá? Reproduzir, Blu-ray, discs e DVDs Ó, já apareceu a informação, amigos Então apertei o X aqui pra ver o que acontece Tá carregando Tá aí, amigos, ó Playstation 5 tá executando aí o DVD Isso é interessante porque eu mesmo tenho alguns DVDs de bandas que eu curtia É... aqui que eu deixei guardado E a gente... os aparelhos de DVD, amigos A gente nem tem mais importância por eles, né? Pela questão aí do streaming Hoje a gente consegue assistir vários filmes aí através de aplicativos De programinhas aí E o DVD acabou ficando esquecido Talvez você nem tenha mais na tua casa aí o aparelho de DVD E os consoles da nova geração são capazes de ler os DVD, cara Mas vou falar pra você Dá até um apertinho no coração, cara Colocar uma mídia dessa roxa de DVD copiado aqui No meu Playstation 5, tá? Mas eu só tô passando isso aqui só pra ficar na informação de vocês Tá aí, ó Ele executou aqui de primeira Esse DVDzinho aqui que é do casamento da minha irmã O que eu vou fazer aqui agora, amigos? Eu vou ejetar do Playstation 5 E agora a gente vai colocar aqui no monstrão do Xbox Series X Deixa eu já ir ligando ele aqui Deixa eu trocar aqui de HDMI, tá? Porque agora a gente vai lá pro Xbox Series X Pra gente ver se ele também é capaz de reproduzir aí a mídia DVD Bom, se reproduziu essa mídia aqui copiada, né? Um arquivo de vídeo aí do casamento da minha irmã Com certeza vai reproduzir qualquer coisa, tá? Deixa eu só escolher a minha continha aqui do Xbox Series X Vou falar pra vocês Eu escolhi essa mídia aqui porque foi a que eu encontrei melhor, tá? Com o melhor estado de conservação, tá? Que tem umas mídias aqui que eu não tinha nem coragem de colocar aqui nos videogames De tão arranhado que tava A gente quase nem usa mais isso aqui, né? Achei uma pilha desses DVDs lá E no meio tava esse do casamento da minha irmã Então bora fazer o teste aqui, ó Agora dessa vez colocando aqui no Xbox Series X Vamos ver aqui, ó Então tá aí, amigos, ó É, no Xbox Series X Inclusive ele já reconheceu o vídeo aqui, ó E pegou da parte que tinha começado a gravar aqui Da parte que eu fiz o teste anterior, tá? Vou voltar até o vídeo aqui, ó Pra mostrar pra vocês Tá funcionando perfeitamente, cara Nossa, que loucura Que da hora isso, cara Curti demais, mano Então pra quem não sabia aí, ó Pra quem não sabia Mídia Playstation 5 e Xbox Series X São compatíveis aí Pra executar Pra rodar Pra executar aí mídias DVDs e Blu-rays Aqui no Xbox Series X Na hora que você coloca a mídia Blu-ray ou DVD, ó Ele vai fazer aí Ele vai pedir pra você fazer o download Desse programinha aqui, ó Que é o Blu-ray Disc Então é ele que vai ser o responsável aí Pra executar os DVDs e os Blu-ray Bom, amigos Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Chamo a atenção de vocês aí Aqui no meu canal do Landerman XD Eu sempre trago vídeos diferenciados Pesquiso muito antes de trazer conteúdo pra vocês Pra não ficar com o mesmo conteúdo de vários youtubers aí Principalmente os youtubers maiores Pra não ficar tão disputado Então dá o valor pra gente aqui no canal Deixa teu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Passa aqui de duas a três a quatro vezes por semana Aqui no canal Porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos Se você não fazer isso Você vai ficar de fora Olha que informação legal Que eu trouxe aqui pra vocês, né Não é todo mundo que tem mais aí Um aparelho de DVD em casa Mas se você tiver um console da nova geração Você vai poder assistir aí Aos seus DVDs antigos E matar a saudade Um abração a todos Lander E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo